Olá, mais uma vez, aqui é o Paulo Nogueira, você está no canal da Nogueira, Constituição e a Terceiro Setor. Nós vamos falar exclusivamente neste vídeo acerca da Emenda Constitucional 116 que deu aos tempos religiosos alugado o benefício da isenção da imunidade tributária do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva neste canal, ative o sininho da notificação me ajude a fazer esse canal crescer, nós não temos patrocínio, nós somos única e exclusivamente aqui a Nogueira, Constituição e a Terceiro Setor, dando a vocês o benefício de ter a informação num tempo oportuno, num tempo certo. Então vamos lá falar sobre documentação necessária para se obter esse benefício, porque no dia 17 de fevereiro deste ano de 2022 foi promulgado pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional 116 e dentro do preâmbulo, o foco primordial desta emenda é dar voz àquilo que a Constituição já havia garantido, porém não praticado entre os municípios, que é a imunidade tributária do imposto predial territorial urbano. Por que imunidade? Porque nós estamos falando de um imposto, não estamos falando de isenção, como se fosse uma taxa de melhoria, mas é imunidade tributária, porque este imposto que é cobrado todos os anos dos imóveis aonde templos religiosos, quando falo em templos religiosos, mais uma vez eu quero aqui fazer um adendo, quando falo em templos religiosos, todo mundo já pensa nas igrejas, mas não é somente igrejas, é templos religiosos, templos de qualquer culto conforme está descrito na Constituição Federal. E o templo de qualquer culto, o templo de Umbanda, eu vou falar aqui algumas religiões, não sou expert no nome de tantas religiões, mas algumas que eu conheço, o templo de Umbanda, Budismo, Kardecista, Seishunoye, então, pelo amor de Deus, quando ouvir falar da emenda constitucional 116, porque clientes meus que trabalham e tem o cunho religioso de kardecismo, eles reclamaram dizendo que o governo estava beneficiando apenas as igrejas evangélicas. Obviamente que primeiro eu dei aquela risadinha e chamei ele para ler a lei, né, quando está falando templos religiosos, não está descrevendo qual é a linha deste grupo religioso, porque nós somos um país laico, um país de liberdade religiosa, então, de maneira alguma, o governo federal poderia promulgar uma lei que daria benefício apenas para um grupo religioso, isso não pode acontecer de maneira alguma, até seria inconstitucional a realização de uma promulgação de uma lei dessa instância, não pode de forma alguma. Então, nós vamos falar sobre documentação, mas tenha em mente, tenha em mente que esta lei, ela agrega, ela abrange todo templo religioso alugado, alugado, ok? Então, não se apega apenas a um grupo, né, o templo religioso, você que faz parte aí, como eu falei com esse meu cliente, que era kardecista, eles têm, né, um templo, né, na qual eles cultuam ali a doutrina kardecista, eles achavam que eles estavam fora desta, deste benefício promulgado dia 17 de fevereiro de 2022 agora, que foi promulgado pelo Congresso Nacional, essa emenda constitucional número 116, que tem como foco a imunidade tributária do imposto predial territorial, territorial, urbano, alugado pelos templos religiosos de qualquer culto, a Constituição Federal, eu falo assim, de qualquer culto, não importa qual culto que está sendo praticado naquele imóvel, e haja visto que esta condição as instituições já tinham. Falar primordialmente de alguns municípios, a saber, né, de forma primária que o município de São Paulo, as instituições já tinham esse direito de pleitear junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, ao pedido da imunidade tributária. E você pode ver que desde o dia 17 de fevereiro, que foi promulgado essa lei, depois disso pouco se falou sobre ela, pouquíssimo se falou sobre ela. Aí requer às instituições que ocupam espaço alugado e realizam culto, requer essas instituições bater na porta dos municípios e solicitar maior clareza para a aplicabilidade desta imunidade tributária. Porque eu observei, eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens eu recebi aqui pelo canal do YouTube, me perguntando de que maneira que se daria a solicitação deste benefício tributário. Quais são os documentos? O que é necessário realizar para que a instituição, né, que o templo de todo e qualquer culto que está num espaço alugado, o que é necessário fazer para ter, então, o direito dessa imunidade tributária? Porque os municípios não falaram mais nada acerca disso. Foi promulgado dia 17. Eu observei os sites, né, a plataforma de muitas prefeituras, fazendo uma pesquisa para verificar se houve alguma mudança para que, então, as instituições, né, as igrejas, os tempos cadercistas, seixonoies, tivessem a condição de já solicitar o benefício. E a única coisa que eu observei são as mesmas antigas informações que já estavam anteriormente. Não vi nada de novo. Começa por aí. Eu não observei absolutamente nada de novo de acordo com o que foi promulgado pela emenda constitucional dia 17 de fevereiro do ano de 2022. Obviamente, ao irem algumas prefeituras, o que eu ouvi é que ainda está no período de adaptação, período de atualização no seu sistema, para que pudesse, então, as novas informações começar a valer. E isso já está em atraso. Mas o que me foi informado, e eu já tinha isso em mente, que as documentações não serão tão diferentes daquelas que já são solicitadas no caso aqui, primordialmente de São Paulo. Obviamente que todos os municípios dos estados brasileiros têm mais ou menos o mesmo viés, por isso eu estou citando de São Paulo, que é uma das maiores capitais do Brasil todo. E eu quero tratar aqui com você de uma documentação que é inerente, e eu sei que boa parte das instituições estão com problema nesta parte, ok? Vou repetir, boa parte dos templos religiosos que estão em imóveis alugados, ele tem um grave problema que não poderia ter. Qual é, Paulo? O contrato de locação. É isso aí, o contrato de locação. Eu quero, neste vídeo, falar com você especificadamente, de forma específica, sobre o contrato de locação. O contrato de locação, muitos que hoje são clientes da Nogueira, vieram com esse problema, e eu sei que tem pessoas, você que está me assistindo agora neste vídeo, até peço para você, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, de pessoas que fazem parte de instituições religiosas em tempos alugados. Contrato de locação. Não se pode ter um contrato de locação em nome de pessoa física, aonde se estabelece ali um culto. Porque para que você tenha a condição de pleitear a imunidade tributária da emenda constitucional 116 promulgada dia 17 de fevereiro deste ano, de 2022, a prefeitura vai requerer o contrato de locação em nome da entidade, não em nome do seu presidente, do secretário, do tesoureiro, de quem quer que seja. Muitas instituições estão nessa situação, então está na hora de começar a regularizar a situação cadastral da entidade, porque não adianta apenas o governo federal promulgar o direito, mas as instituições não querem estar, pelo menos, com o mínimo de informação cadastral correta. Não adianta chegar na prefeitura com o contrato de locação em nome do presidente da instituição, em nome do secretário, do tesoureiro, em nome de alguma pessoa física, não. Então, precisa-se estar no nome da instituição, vamos supor lá, o templo de Umbanda, é X. Só que o contrato de locação está no nome do presidente. Por que isso ocorre muito? Porque se é locado o imóvel antes da devida constituição jurídica da instituição. Eu sempre oriento, a instituição vai se constituir agora, então eles já procuram um local para alugar. Quando eles nos procuram, aqui eu sempre falo, a primeira coisa que eu peço é o IPTU, me dá o IPTU. Primeiro que a gente precisa saber se naquela localização, a prefeitura daquele município dá a liberdade ou a autorização para que aquele tipo de atividade aconteça ali. Primeira coisa que precisa ser feita. Após se ter um templo religioso naquela localização específica, não vai ter nenhum problema na obtenção das licenças obrigatórias, alvará de funcionamento, alvará do corpo de bombeiro, da vigilância sanitária, e se houver cozinha ali naquele estabelecimento, não tem nenhum tipo de problema? Não. Está tudo ok. Então vamos para a constituição da corpo jurídico, natureza jurídica, conforme a artigo 44 do Código Civil, a essa instituição. Só que 99% da instituição não faz isso. Eles fazem o contrato de locação no nome de pessoa física. E permanece assim. Aí depois que eles vão procurar uma consultoria com uma nogueira e muitas outras que existem para poder legalizar a documentação. Às vezes vai legalizar a documentação com um, dois, três anos já de atividade. E aquele contrato permanece. Permanece daquela forma. Mas o correto, ainda que você locou o imóvel, você é presidente de uma instituição, secretário, tesoureiro, faz parte do conselho fiscal, não importa qual é o cargo que você tem dentro dessa instituição, que é uma instituição religiosa, que está num tempo alugado. O fato é que se o contrato de locação estiver em nome de pessoa física, você precisa mudar isso com urgência. Já deveria ter mudado, mas ainda dá tempo de chegar no proprietário do imóvel e fazer uma atualização do contrato de locação. E esse contrato de locação, ele também tem que rezar no corpo, no preâmbulo desse contrato, a condição de você, junto à prefeitura do município, alterar o IPTU. Isso aqui é uma informação muito importante, que muitos proprietários de imóveis não conseguem entender. Mas o contrato de locação tem que rezar no seu preâmbulo uma cláusula informativa, que essa instituição tem o direito de ir até a prefeitura do município e colocar no IPTU o nome da instituição como usuária, não como proprietária. É essa informação que o proprietário do imóvel tem que ter toda a tranquilidade. Não é que a instituição, o templo, o Seixo Noê, chamado X, quer ir lá na prefeitura e tomar o imóvel, porque não é assim que funciona. Muitos proprietários de imóveis, de clientes nossos, nos ligam com medo, porque eles acham que, a partir do momento que colocar no IPTU como usuário, ele acha que ele está dando o imóvel para a pessoa, mas não, porque o proprietário tem a escritura daquele imóvel. E o IPTU vai ter informação. Proprietário. Ah, o proprietário é o Paulo César Nogueira. O usuário, igreja fulano de tal, templo de umbanda X, templo Seixo Noê, templo kardecista, é o usuário apenas. E por que isso é tão importante, Paulo? Porque esta informação vai ser primordial, primordial, quando esta mesma instituição, junto àquela prefeitura daquele município, solicitar a imunidade tributária. Pô, Paulo, mas isso vai dar muito trabalho. Não, isso não dá trabalho. Isso é a legalidade correta, porque não adianta querer ter a imunidade tributária se não tiver com as informações cadastrais corretas. E essa informação a prefeitura vai pedir. Primeiro, o contrato de locação está no nome da instituição? Sim ou não? Isso é primordial. E ainda aqui vou falar algo da área contábil, não é o tema deste vídeo, mas algo contado. Porque a instituição alugou do Zezinho. Está no nome do Paulo. Só que o Paulo é o presidente da igreja, do templo. Agora, com a promulgação da lei, que a Constituição Federal, a Carta Magna, já dava esse direito, só que as instituições religiosas não conseguiam ter essa mesma imunidade em obediência à Carta Magna. Os municípios não estavam dando isso. Agora, foi promulgado esse benefício. Então, muitas instituições não alteraram, precisa alterar. E vamos supor que o aluguel é R$ 4 mil. A contabilidade vai precisar fazer um cálculo. Porque sobre este aluguel, vai ter a tributação do imposto de renda retido na fonte sobre o aluguel. Porque é uma entidade jurídica, que logou de uma pessoa física. Também tem essa vertente. Eu não vou me aprofundar nisso, mas essa informação é válida. Toma um cuidado muito grande, para que a instituição não fique com problema depois. Então, como eu estou falando acerca do contrato de locação, que a instituição precisa alterar, se tiver ainda no nome de uma pessoa física, passar para o nome de pessoa jurídica, você tem que atentar à questão do imposto de renda. Se você precisar de mais informação, você pode entrar em contato. Aqui no canal do YouTube, aqui na capa, você tem um botão que você clica e vai direto para o WhatsApp nosso. Aqui você tem toda a liberdade de fazer para nós uma consulta. Obviamente que o número de perguntas é muito grande. A gente não consegue, de bate pronto, falar contigo. Mas em 24 horas, um consultor aqui da Nogueira vai entrar em contato e vai sanar a dúvida que você tem. Tá ok? E muitas pessoas, eu quero até agradecer, porque muitas pessoas têm entrado em contato, solicitado orçamentos. Muitas instituições, a Nogueira tem aberto aqui no Brasil todo. Nesse momento, nós estamos abrindo em Alagoas, abrindo em muitos lugares, instituições de pessoas que é assinante aqui deste canal. E eu quero agradecer cada um de vocês. Por isso que eu decidi não ter mais curso que a gente vende, que a gente tinha muitos cursos vendidos. Nós estamos pegando muitos cursos e estamos colocando aqui na plataforma do YouTube gratuitamente. porque nós vamos ampliar aqui esta comunidade. Por isso eu te solicito novamente, se inscreva neste canal se você não é inscrito. É o mínimo que você pode fazer para nos ajudar. Se inscreva aqui neste canal, ative o sininho de notificação para que o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele reconheça que este assunto tem uma certa relevância e que ele encaminhe então para outras pessoas que assim como você precisa de estar atento a estas informações. Não deixe de ajudar alguém. Não deixe de ajudar alguém. Alguém está precisando desta mesma informação que você está assistindo agora. Então, no mínimo que eu peço, assine aí o canal, coloque aí as informações que você precisa, pergunta, clica aqui na capa aqui em cima, tem lá, pergunte ao consultor, mande a tua mensagem que nós vamos estar pronto para poder te ajudar. Então, fique atento ao contrato de locação. Eu vou ver aqui com o jurídico aqui da empresa, da Nogueira, se o jurídico pode disponibilizar este contrato de locação. Eu não estou prometendo. Eu vou ver com a advogada aqui da Nogueira se ela nos dá aí a condição de disponibilizar um modelo de contrato de locação para instituições voltada para templos religiosos alugados, que vai ter uma cláusula dando o direito de ir até a prefeitura alterar o contrato de locação no IPTU, a informação do IPTU. Obviamente que o proprietário tem que estar ciente e entendido disso. Porque quando chegar o IPTU para ele, vai estar lá proprietário, Paulo, usuário, templo de Umbanda X. Essa informação é primordial para que você consiga ter acesso a essa imunidade tributária. As prefeituras ainda não colocam nada nos sites. Mas essa solicitação já existia anteriormente. E isso eu já tive a informação que não vai mudar. As prefeituras vão obedecer a emenda constitucional, mas ela vai solicitar essa regularidade. Então aqui é uma das regularidades que as instituições, os tempos religiosos que estão em locais alugados vão precisar observar. Contrato de locação devidamente no nome da instituição, da pessoa jurídica. e também a alteração do IPTU colocando essa mesma instituição como usuária daquele imóvel. E isso é muito tranquilo de se fazer, tá bom? Posterior, a instituição saiu daquela localização, foi para outro. O processo é reverso. E na prefeitura, ele tirar aquela informação. Isso não prejudica o proprietário em nada, mas dará até ao proprietário a segurança de que naquele período o imóvel era alugado por um templo religioso e tinha então a imunidade tributária. Assim, o proprietário daquele imóvel não terá nenhum problema de cobrança de IPTU futuro, tá bom? Então fique aí com Deus. Até o próximo vídeo. Estarei aqui em contato com as prefeituras, muitas prefeituras são do Brasil todo, mas nós vamos entrar em contato com algumas e de acordo que as informações vão chegando, nós também vamos estar solicitando aí todas as informações claras e sucintas para estar informando para vocês. Fique aí com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo